O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende liminar e viabiliza a construção de usina solar no interior de Goiás. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que impedia a construção de uma usina de energia solar no município de São João da Aliança. O ministro destacou que é evidente que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado prejudica de modo direto o interesse público. Os supostos proprietários de uma fazenda no local de instalação da usina moveram a ação recisória para tentar rescindir a decisão definitiva da Justiça em processo de regularização da área. E a Justiça Estadual concedeu tutela antecipada para suspender a homologação da sentença no processo original, inviabilizando a instalação da usina. Após recurso do governo estadual, a decisão foi mantida, o que levou o poder público a ingressar no STJ com o pedido de suspensão de liminar. O governo de Goiás mencionou que após os esforços dos últimos meses para viabilizar a usina, a concessão da liminar trouxe risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Foi sustentado também que a usina terá capacidade de produzir energia suficiente para abastecer 750 mil lares ou cidades que somadas chegam a mais de 2 milhões de pessoas, evitando a emissão de 800 mil toneladas de gás carbônico. Segundo o ministro Humberto Martins, a importância da geração de energia em momento de escassez de recursos hídricos e crise energética aguda é evidente, assim como são os benefícios indiretos do empreendimento. O presidente do STJ destacou os números do impacto da usina trazidos pelo governo estadual e afirmou que nesse contexto não é razoável impedir a execução de políticas públicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto